Papai Dedo Aqui estou, aqui estou Como é que vai Irmandedo, Irmandedo Onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Neném Dedo Neném Dedo Onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou cua, cua, cua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou cua, cua, cua Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou cua, cua, cua Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou cua, cua, cua Cinco pinguins Cinco pinguins Bolando na neve Quatro pinguins Bolando na neve Um caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins Bolando na neve Bolando na neve Três pinguins Bolando na neve Um caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins Bolando na neve Dois pinguins Dois pinguins Bolando na neve Dois pinguins Um caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins pulando na neve Um pinguim pulando na neve Ele caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse É hora dos pinguins irem dormir Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos, então não comem tarde Miau, 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 não comemos tarde Três gatinhos acharam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O que? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos e podem comer tarde Miau, 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 vamos comer tarde Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram a tarde Mamãe querida, mamãe querida, mamãe querida Mamãe querida, veja só, sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas e os maus gatinhos? E então choraram Miau, 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 sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e puseram a secar Mamãe querida, veja que lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas, gatinhos lindos? E eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 cheiramos um rato bem perto Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou pela parede Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha subiu pela parede Cinco macacos pulando na cama Cinco macacos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macacos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macacos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macacos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macacos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Eram dez na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequenino disse Boa noite A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, papai Abra sua boca, sim, papai Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha ha ha! Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães Era piu piu aqui, piu piu ali Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pó Ia, 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 ia Era oi, oi piqui, oi, oi peli Oi, oi, oi Por todo lado seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Pelo nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, ia Era ria aqui, ria ali, ria por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha vacas Era mama aqui, mama ali, mama Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha patos Era qua qua aqui, qua qua ali, qua 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 Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí, e aí As rodas do ônibus giram Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Os passageiros no ônibus Falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas no ônibus giram, giram, giram Girão, girão, girão as rodas do ônibus Girão, girão pela cidade